Salve rapaziada, a gente tá aqui dando continuidade aqui ó, na coleção do Carlos. É nóis, Carlos. É nóis, tamo junto. Vamos mostrar aqui agora a sala do Carlos aqui, os brinquedos dele, alguns colecionáveis. E ó, vou deixar o melhor no final, ó, essa caixa aqui ó, confia pai. Então, Carlos, o que que tem aqui nessa sala aqui? Vamos mostrar aqui pra galera aqui? Carlos, deixa eu te falar, aqui ó, uma TVzinha da coleção, né, aquela subluf, que é bem difícil de arrumar hoje em dia. Essa televisão, ela é a diferenciada no rolê, pai, porque ela não é só uma televisão, ela tem um equipamento de som que é alto nível, né? Com poeira, confia. Aqui tem um atalhozinho, que eu sempre fico testando jogos com os atalho, um videocassetezinho, né, uma relíquiazinho, um monte de filmezinho, né? Ah, você curte VHS também, né? É, tem um pouquinho, não, só alguns... Você vê que as estruturas das coisas dos anos 90, 2000, assim, já era alto nível, né? É, isso aí. Aí, aqui é o que? Placa MVS? É, essa MVS, é aquela que faz, o pessoal gosta de passar com o Solized, tá vendo? Que é aquela placa aí em pé. É que tem duas aqui, tem mais lá no parqueiro. Ali é o que? É um turborê? É, isso aqui, acho que é pra vender, mas tá pra testar aqui ainda. Ah, show de bola. Eu boto sempre aqui nessa pancada aqui. Ó, desculpa, mas eu gosto de fazer isso. É, nós temos uns cabos aí pra teste. Uns cabinho pra teste. É, aqui tem. Esse rackzinho é legal, hein, mano? Esse é diferenciado no rolê. Tem um controlinho aqui pra testar, seria difícil arrumar um desse funcionando. Tá aqui pra testar, tá aqui pra testar. Eu vou testar pra ver se vai funcionar. Lembrando que a galera que estiver acompanhando o canal, vou pedir pra você se inscrever, deixar o seu like, porque isso me ajuda demais. E hoje a gente tá visitando aqui, ó, a coleção do Mestre dos Games, pai, confia. E aí tem mais o que? Eu tô vendo que você tem uns colecionáveis aqui, ó. É, são as coisinhas do Egito aí, a minha esposa gosta muito, eu acabei comprando ela. Rapaz, eu vou mostrar de pertinho aqui. Dá pra abrir aqui? Dá, dá. Se tiver fácil, só pra mostrar, pra dar um foco melhor. Ó, rapaziada, aqui é os baguizinhos do Egito, ó. Confia. Ramsés e os carai, ó. Tem. Ó que da hora. É diferenciado. O que que seria isso aqui, Carlos? Isso aqui é uma promoção de uma revista. Não sei se você dá de Agostinho, alguma coisa assim. Agostinho. E esses livros aí? E tem bastante, eu devo ter uns 50, quase. Isso aí tem mais de uns 100, não sei, 60. Isso aqui é eu. É porque eu já mostrei bastante action figure no meu canal, mas aqui... Alguns livros da minha esposa, isso aqui das crianças aí. Esses livros, tem algum livro relacionado ao Egito aqui? Tem aqui. Aqui são do Egito, estão aqui dentro. Ah, tá, tá aí pra baixo. Não, não precisa tirar, não. Aqui é Deus, tá vendo? Ah, tá. Estatueta dos Deuses. Estatueta dos Deuses. Pô, show de bola. Dá pra você puxar pro outro lado aqui agora? Só pra gente mostrar. Gente, olha que da hora. Eu já mostrei bastante action figure no canal, mas coleção do Egito é diferenciada no rolê, pai. Você sabe o nome de algum deles aqui? Isso aí, ó. Lut. Aqui, ó. Ah, é. Só os idiotas perguntam o nome, ó. Tá marcada a miséria do nome aí, ó. Como é que é o nome? Harpócrates. Eita, peste. Anuken. 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 Tem Anubis aí? Tem um Anubis? Tem, tem. Só achar, deve ter. Cadê o Anubis? Anubis não tem nome. Se não tiver, a gente escreve o nomezinho de Anubis nele. Ó, o Sete, ó. Deu Sete. Opa. Tem o Ra também? Tem. Tem. O bagulho é da hora. Enquanto ele vai, é o Raq Lute ali, ó. Achou o Raq? Achei, ó. Ó, o Raq Lute, filho. Esse aqui é o Deus do Sol, né? Não é isso mesmo? Isso, sim. É o Deus do Sol. Depois vocês pesquisam aí. É, e aí tem essa caixa. Rapaz, eu juro pra você que eu li Gênesis aqui, tá ligado? Tipo, eu pensei que era um Mega. Na hora que eu cheguei até agora... Aqui tem uns Neogel aqui, ó. Aqui, ó. Tem uns Neogel aí, perdido? Não, MVS. É, cara, é disso que eu tô falando, ó. Chegamos aqui na parte boa, aqui do rolê, aqui, ó. MVS. Quanto que é cada um desses? Quanto? É. Confia. Vai inscrito no canal, só escolher qualquer jogo. É, qualquer jogo aí, ó. O rapaz, o último que você mandou deu trabalho. Dou desconto bom, velho. Bom, e vamos mostrar aqui a outra parte aqui, por enquanto. Gente, tem essa parte aqui de muitos brinquedinhos, né? Tem muitos brinquedinhos aqui e a gente vai mostrar um pouquinho de perto. Dá pra afastar aqui pro lado, só pra pegar um foco legal? Tá assim, ó. Ó, a maconheira. Gente, pega a visão dos brinquedos, mano. É muita coisa da hora. Isso aqui, esses colecionáveis aqui, tem alguma história, tem alguma época. Isso aqui são recentes, isso aqui, ó. Esses aqui? É, do He-Man, tá vendo? He-Man. Aí tem o He-Man, a Dory. Essas coisas aí. Pega a longa. Esse aqui eu vendo na internet. Esse aqui, é a questão do... Inclusive, vamos deixar a sua página na descrição, quem quiser comprar alguma coisa. É, vai desenhar esse daqui do... Nem tudo tá à venda, tá gente? Gente, mas eu vou deixar a página do Carlos na descrição. Quem se interessar aí, dá uma olhadinha depois, sem compromisso. Tem uma partezinha aqui só do Kinder Ovo. Aí, Kinder Ovo. A gente tá aqui no Rio de Janeiro, aqui, botando a vida em perigo. E aí, o Carlos tá mostrando um pouco da coleção dele pra gente. E, ó, vamos mostrar aqui, ó. Tem Kinder Ovo também? Tem, né? É. Esses leãozinhos aqui eu tinha. Esses aqui são uns Kinder Ovo, ó. Isso. Isso. São de Pocótomo, né? Meal gípsio. Ó. Esses Kinder Ovo aqui eu tinha. É Leão Ventura, que a gente fala. Leão Ventura. Ah, eu não... Eu tô por fora. Tem da tarugazinha. Ah, essas edição... Assim, na época que eu colecionava, eu já não gostei dessas edição, porque o Kinder Ovo, ele perdeu a essência do brinquedo. E virou, tipo, esses bonecos fixos. É, o... Porque o Kinder Ovo verdadeiro, ele vinha com um monte de peça e você montava, né? E eu gostava disso. Aí depois os caras inventaram isso aqui, eu já não curti mais. Mas legal. Quem colecionou, quem guardou, tem uma coleção de luxo. Ah, esse aqui também eu vendo, ó. Tá vendo esses daqui, ó? Tá vendo? É, na página, lá na sua página, lá tem bastante coisinha. Às vezes tem um aqui ou outro ali que tá lá na página. Eu vou achando na feira esses bonequinhos assim, eu acabo comprando, trago pra cá e bota aí de enfeite. Pô, show de bola, cara. Show de bola. A gente vai mostrar aqui, ó. Aqui também tem algumas coisas do... Isso é coisa de... Eu vou pedir pra você ligar aquela máquina lá que você falou que você tinha uma máquina do Rally. Tá aqui, tá ligada já. É nada, tá ligada? Tá ligada. Gente, ó. Vou botar um créditozinho aqui. Rally X. Olha que da hora. Placa original, tá? Essa daqui é a placa original. Só tem um jogo. Olha o cara jogando aí, ó. Que da hora. Só tem um jogo. E essa é a verdadeira. É, essa é a verdadeira. Show de bola. E ó, aqui na casa do Carlos tem mais isso aqui, ó, gente, ó. Lembrando que antes de eu terminar de mostrar pra vocês, eu vou pedir pra você... Vem aqui, cara. Eu vou pedir pra você que é novo aqui no canal. Se inscrever, deixar o seu like, que isso ajuda demais. A gente tá botando a nossa vida em perigo aqui, ó. No Rio de Janeiro, pai. Outra bala perdida, pai! Confia! Não para de passar as balas perdidas. Ô, Carlos, o que que é aqui? Aqui é Hot Wheels, é isso? Hot Wheels, é. Um expositor do Hot Wheels aí, ó. Isso aqui cabe 260 carrinho. Galera, eu vou passar rapidinho, mas na dúvida, vocês pausam aí, porque é muita coisinha pra mostrar, né? É muito detalhezinho. Mas o Carlos também coleciona essa doença aqui, que é braba, né? É braba. Essa aqui, Skylanders, isso aqui é vida em perigo. Eu gosto, tenho vontade de ter, mas não tenho dinheiro pra isso. E não é nem questão de ter dinheiro, porque a loucura são mais de 30 mil carrinhos, né, mano? Nossa, é muita coisa. Tipo, você tem 200, você não tem uma fração do que existe ainda. Essas coisas são diferentes, essas coisas é... Vamos mostrar a caixa, vamos mostrar a caixa. Aqui tem a maquinazinha de pinball. Essa máquina de pinball do Rally? É, do Rally, é. Aí eu acabo trabalhando aqui, né? Tirando foto aqui das coisas, aquele papel de embalagem, né? Gente, ele tem uma máquina aqui, só uma linha de qualidade em cima da máquina. Uma máquina de pinballzinha, é. Controle de X, tem uma outra câmera. Outra coisa aqui, vem aqui, você esqueceu, ó. Aqui, ó. Aqui tem outra máquina aqui que ela tá pra... Eu fiz um vestígiozinho de cupim, eu tirei o cupim dela. Botei veneno e encapei ela no plástico pra não sair o cheiro, né? Você tá arrancando os cupim dela. É, não. É, quem tem fliperama tem que passar por isso. Essa daqui é a minha multijogos, entendeu? Multijogos aqui também. Aí tem esse pedacinho aqui de um pouquinho de brinquedo, action figure, essas coisas. Dá pra abrir aqui? Tá fácil? Só pra mostrar no foco aqui pra galera, que nós chegamos tão perto e vê pelo vidro, né? Ó, um superman ali no rolê. Porra, aqui. Você é um amante dos action figure, né? Ah, eu vou pegando. Vou pegando. Vai aparecendo um negocinho desse aqui lá na feira por 10 reais, eu compro. É, cara, é de cima. Ah, eu vou botando aqui, ó. Aí pega outro por 5, vou pegar outro por 10. Pega poeira. Olha só esse cenário da tartaruga ninja com a tartaruga ninja, olha. Que barato, ó. Deixa eu ver. E essa oficial. Olha aqui o cenáriozinho dela. A lixeira. Show de bola, mano. Um bagulho muito louco. Aqui embaixo aqui... Também tem algumas coisas. Alguém sabe o nome desse personagem aqui, ó? Dessa... Esse bicho que voa aqui. É voadora. É mulher que voa. Põe no comentário. Ó que da hora. Ixi, a câmera desfocou. Aqui embaixo tem o chifre, galera. Olha aí, a coleçãozinha de fuga. Ah, ó. Esses aqui é bonitinhos, hein? É, esse aqui também venda na internet. São os nanometalfigs, ó. Hum. Esse aí tá lá disponível, lá na sua página? Tá, tá disponível. Show de bola, hein, mano? Baneira. Vamos mostrar pra galera... Aqui, ó. A caixa, pai. Vamos ver as bombinhas de qualidade que a gente encontrou aqui, ó. Aqui tem 64. Aqui também tá tudo à venda, né, cara? Esse aqui eu vendi. Esse aqui vai entregar amanhã, é. Aí tem esse aqui, ó. Ah, rapaz! Se eu te contar a história desse jogo. Aí, ó. Controlinho de Dreamcast. Controlinho de Dreamcast. Mano, é só um ambiente de qualidade, hein? Esse aqui tá. Aqui é o Sport Game. Aquele espaçador do... Expansão do... Expansão do SEGA CD. Do SEGA CD, Mega Drive. Tem o controlinho. Tem controlezinho. E aqui já tá tudo higienizado, tudo limpinho. Já tá tudo limpinho. Esse controle é de Master? É de Master. É de Master. De Master de origem dubidosa. Aquele adaptadorzinho do controle do Xbox clássico. Ah, adaptadorzinho. Esse aí foi um negócio muito bem feito que os caras fizeram, porque é um sistema de segurança, né? É, o Predador. Predador. O Phantom System, né? O Phantom System diferenciado. Cartuchinho de 64. Um abraço aí pro Eliseu aí de Carapimba. É nóis, Eliseu. Tamo junto aí, ó. O que mais? Tem isso aqui, ó. Tem aquilo, ó. Tem isso aqui. Tem aquilo, ó. Tem aquilo, isso aqui, ó. Meu Deus do céu, mano. Isso aqui lá na feira apareceu um tempo atrás, eu comprei tudo. E ó, gente. Tem manual, né? Tem manualzinho, é. Tem manual. Vou pegar esses manuals aqui. Calma, gente, ó. Ó. Ó os manuals. Game Boy. Um salve pro Jonas aí, ó. Que curte Game Boy, ô Jonas. Essa doença aqui tá braba, hein? É. Qualquer coisa, chama o Carlos Henrique aí, ó. Ó o manual do Sonic 1. Tem muita coisa. Tem muito manual. Doutor Mário. Tem joguinho perdido aqui, ó. O Socon. Do PSP. Ah, ah. Memory Card. Memory Card. Tem muita mãozinha de qualidade. Ó, já espalhamos, jogamos tudo aqui no chão, ó. Seis pack. Seis em um, ó. Seis em um. Alô, Tectoy! Mano, show de bola, Carlos. Isso aqui é só a fração da sua coleção, né? É, isso aqui não. Isso aqui é só de venda. Só de venda. Só a parte de venda. É, isso aqui é a parte... Então, é uma fração, né? É, fração, é. É uma fração. Bom, rapaziada. Tá aqui mostrando aqui mais um pedaço aqui da coleção do Carlos Henrique. Se você é novo no canal, se inscreve. Deixa seu like, porque isso vai me ajudar demais. Eu vou deixar aqui na tela os últimos vídeos do canal pra vocês irem acompanhando. Carlos, brigadão. Deus abençoe. É nóis. Tamo junto. Tamo junto. Uhul. Link dele, da loja dele. Tem mais vídeo, hein? É, opa. Essa é a primeira parte. São três partes. A link da coleção dele, disponível à venda, na descrição. É nóis, galera. Uhul. Tamo junto. Para mais conteúdo de qualidade, considere se tornar um membro ou então ajude agora mesmo com o Pix, o colecionador. Claro, é só se você quiser. Pra mim descobrir, se você assistiu esse vídeo até o final, digita a palavra-chave no comentário. Coleção. Que eu vou deixar um like, um coraçãozinho. Últimos vídeos, cards na tela. Muito obrigado. Que Deus de saúde a todos.